Tiaguinho, tá pronto? Então solta aquela! Tchê! Tirar o empapá Puxa aquele empapão! Puxa aquele empapão! Aí! 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 Mas isso é batalha do lobby Isso é formação de gangue E a plateia que é o quê? Sangue! Batalha do lobby Formação de gangue E a plateia que é o quê? Sangue! Ó, esse daqui é só um alien falso Por isso que eu falo que eu causo o holocausto Sabe por que, mano? Aqui você é comum O alien eu encontrei no laboratório 51 Tá bom, por isso que eu faço freestyle Mas agora eu vou ter que te mandar para o céu Você falou que você faz o holocausto Represento os judeus Não é nada o que importa é a terra prometida Que veio para nós E veio para te libertar A terra é só um carnal Algo que nunca vai restar Eu mantenho minha cabeça reta Porque eu vou explicar Se levantar muito o nariz Exponha sua jugular Então, você sabe mano o que eu vou te falar Acerta sua jugular Para a terra prometida Você vai para lá Uou, palmas para a batalha família É isso mesmo Por ordem de quem terminou Quem terminou foi a minha esquerda Alien Quem acha que Alien merece esse round? Faz barulho! Alien Alien 1 a 0 Vamos que vamos DJ Tiaguinho Olha esse cara direto Olha esse cara direto Clica aí, pô Clica aí, pô Clica aí Ei Na moral, na moral, na moral Vou fazer uma pergunta, vou fazer uma pergunta Nós é 027 Nós é 027 Nós é 027 Ei, ei, ei Mais alto Nós é 027 Ei Nós é 027 Ei Nós é 027 Ei Ei, ei, ei Ei Nós é 027 Mas não eu vou na parte Porque eu vou deixar você aqui em partes Independente Você é mau demente Por isso que agora é hoje o caso mais abate Tipo uma galinha Ah Meu parceiro, você sabe que você é muito louco E não bate sua linha Ok Porque você sabe muito bem que a ruim do pescoço Ah Mano, na verdade é sério Como é que eu faço risco Mostrando minha arte É, realmente que você não é boa na parte Porque ele não trabalha no round de ataque Que nem você fez É A sua gaguejada Por isso que eu falo Aqui eu respiro Que nem você tava falando de arma A sua gaguejada KKKKK Parece que dá tiro Armamento lírico Então, você sabe muito bem Eu sou angélico Mas eu não tenho uma parceria Isso é meu espírito E é por isso mesmo que o armamento é pélico Não, mano, na verdade minha rima é esférica É porque você falou que o cristalino é angélico Você rimando assim Canta pior que a angélica Ó Como é que eu tô fazendo Mano, por isso que eu faço isso O freestyle na moral Para de falar de armamento Eu não quero ver os menores com armamento Quero só ver as peitas do arsenal Demorou Demorou, meu mano E é por isso que agora a sua perna treme Você tá em me vaiando Mas daqui um tempo eu vou conquistar um Grammy Então, melhor você ficar quieto aí me julgando Porque você sabe muito bem que esse é meu nível Pode vaiar pra caralho Porque eu vou usar os merecimentos de combustível Mano, na verdade por isso que eu faço isso Mano, mostrando como é que é que você choca É porque você sempre tá em segundo lugar Quando você tiver pegando o Grammy Eu vou tá pegando o meu Oscar É, tá vendo como é? Mano, na verdade sério que essa é a solução Na verdade pra mim você não é o Oscar Mas você mente falando que tenta matar tubarão Terceiro! 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 Pô mano, tá muito fraco, tá ligado? É a primeira batalha e vocês já tão desanimados desse jeito Se você fizer terceiro vão ter que gritar mais Mas com todo respeito, se você fizer terceiro Vocês sabem pra que vocês tem que gritar Então, vamo que vamo Por ordem de quem terminou Muito barulho para Bonaparte Muito barulho para Alien Terceiro round na casa Vamo quem vamo! O que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Mas a Antô, duas opções O que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Pode deixar que eu faça o meu freestyle Pra poder entender Sou tipo o Kanye West Eu não vou ganhar 9 Você vai saber Pode tentar Mano, agora você vai ter que me entender Desacreditaram, pensaram que eu ia fazer Se eu não ganhasse 9 De ser suirassado Mas peraí, agora eu vou esfregar uma notícia na cara da plateia Realmente você é o Kanye West Aquele que no Twitter vive vacinando só nas ideias Por isso que eu faço Mano, na verdade Agora é sério que é que você não é artista Já que você tá falando que você é o Kanye West Vamos dar um pau nele porque esse cara que é nazista Pra porra do meu amigo Agora é seu investimento Você também pode ser um Kanye West Daqui um tempo Todos precisam de tratamento Mano, mano você tem que entender Que na verdade você tem que explicar Que a sua saúde mental Algum dia você também vai ter que cuidar Mano, na verdade por isso que eu faço isso Mostrando que isso não é um fato Na verdade a gente não tá precisando de um tratamento Mas a gente tá precisando de mais áreas do meu estado Oh, como é que eu faço isso mano? Na verdade por isso que a rima é verdadeira Eles acham que nosso problema é mental Sendo que a nossa doença sempre foi financeira Nossa doença não é financeira E é por isso que você é um arrombado Eu vim pra ser o melhor do estado Quando eu vim pra ser o melhor do estado Presta atenção do que eu tô falando Agora você sabe que não é nocivo Eu tô sendo o melhor do estado Deixa eu ser em estado vegetativo Ah mano, para com isso Eu não quero os status, nem quero o hype Até porque eu sou um MC E não trabalha por grana e nem por like Sabe o que que é pra mim o hype? Pra mim o hype é uma coisa muito boa Hype pra mim é pegar uma chaca, uma geladeira E um carro e entregar pra minha coroa Demorou, meu amigo Agora você vai na fé É por isso que eu faço meu cristal E eu vou seguindo com a minha fé Sabe por que que você não sabe Mano, essa é minha fé Sabe por que você vai ficar sem nada Eu não sei o que quer Eu não sei o que quer Eu te expliquei muito bem o que eu quero É você que não tô sabendo o que você quer Por isso que não refuto Porque você vem vivendo zero É, tá vendo como é que é meu mano? É porque você não é MC nem atleta Sabe por que um artista de verdade Programa no seu corre e enfia suas metas Ae, palmas para o terceiro round família Que isso Ae, deu pra dar uma esquentada legal né véi Então vamos soltar a voz Com todo o espírito Por onde a gente que terminou Quem terminou foi a minha direita Bora parte Quem acha que deu boa parte? Faz barulho! Já quem descolhe e acha que deu meu mano? Alien Faz barulho! Bora parte Para a próxima fase Vamo que vamo, Scar Vamo que vamo